Uma das maneiras, existem várias maneiras naturais de a gente aumentar a testosterona. Depois eu queria saber algumas dicas tuas também, que você considera uma maneira prática e boa. Mas existem várias maneiras, o treino intervalado, você dormir bem, etc. Entre as maneiras, uma vitória de uma competição é uma das coisas que estimula super um boost de testosterona natural. Se você entra em uma competição, mesmo que seja uma competição de videogame, de qualquer coisa, o fato de você ganhar a sua testosterona dá um boost. Então quando você fala uma vida pacata, uma vida pacata também é uma vida que você não tem tanta competição. Talvez o mínimo de competição, porém, um período de relaxamento pós-estresse, de recuperação, não seria mais interessante do que a pessoa que vive na agricultura e tem a testosterona na steady state basal? Depende de quanto ele é exigido nessa agricultura, talvez. Se for um indivíduo que tem os desafios inerentes àquela função dele, que é acordar 4,5, que é caminhar 20 quilômetros, que é fazer força na terra, tomar sol. Sol é um baita aliado da testosterona. A gente não pode esquecer do sol. Talvez esse indivíduo tenha dentro dele esses desafios e essas vitórias, que é muito difícil da gente medir quando a gente não está naquele contexto. Mas às vezes eu me pego e me surpreendo com indivíduos que têm vida relacionada à agricultura, acordam 4,5 da manhã, andam, caminham, fazem força, tomam sol, são magros. E esses indivíduos têm perfis hormonais muito interessantes. E são indivíduos longevos. Então a testosterona mais alta anda junto com a longevidade. Sim, sim. Mas essa definição de mais alta, que ela é um território cinzento. Tá.